E o motorista que transportava uma carga de cigarros foi assaltado e rendido por bandidos na manhã de hoje em Blumenau. Os ladrões levaram a carga e amarraram a vítima dentro do veículo. O motorista foi rendido na rua Itajaí após fazer a entrega de cigarros numa lanchonete. Quando ele iria entrar no carro, foi abordado pelo bandido. Ele chegou pedindo uma informação, uma informação até meio estranha, onde é que ficava o centro de Blumenau. Eu falei, cara, o centro é só andar aqui 20 metros e está no centro. E quando eu fui entrar no carro para seguir o meu serviço, ele me rendeu. Veio com a mão na cintura dizendo que eu perdi, eu perdi. Aí dali para frente eu só fui para o banco do carona, ele me amarrou com essa cinta aqui e eu só fiquei cabeça baixa. Esperando ele ir até no local próximo ali para baldear a carga. Ainda te pediu orientação de onde ir com o veículo? Isso, ele não conhecia a região aqui, aí ele pediu para eu tirar ele do movimento. Aí como eu conhecia, eu não queria ir muito longe com eles, eu fui logo ali pertinho, ali que eu conheci uma rua sem saída. Aí dali para frente eu fiquei cabeça baixa e eles pararam em uma ruazinha qualquer lá e tiraram a carga do veículo. O bandido levou o carro até a rua Pastor Oswaldo Res, que fica nas proximidades. Ali ele fez o transporte da carga para outro carro que estava na espera. Aqui ainda tinham oito caixas de cigarro, correspondente a 28 mil reais em dinheiro. Após pegar a carga, os bandidos ainda trancaram o motorista aqui dentro. Por sorte ele ficou com o celular no bolso e foi assim que ele pediu socorro. Aí como eu estava trancado no bolso com o celular no meu bolso, eu liguei para o meu irmão que mora próximo ali, ele trabalha na empresa de guincho. Ele foi até no local lá e me abriu o bolso para eu poder sair daí. A carga de cigarros tinha rastreador. Cerca de duas horas depois, a polícia militar, com apoio da rodoviária federal, conseguiu recuperar a mercadoria e prendeu dois suspeitos de terem cometido o crime. Os cigarros estavam neste carro. Durante a perseguição ao veículo, os policiais de navegantes capotaram a viatura. Por sorte, ninguém ficou ferido. A ocorrência contou até com o apoio do helicóptero Águia de Joinville. Esse tipo de crime tem sido comum na região. No mês passado, a Polícia Civil de Blumenau chegou a prender uma quadrilha que teria cometido vários roubos de cigarro no litoral e no vale do Itajaí. Primeira vez que foi assaltado? Sim, primeira vez. Quase um ano e meio de empresa, primeira vez que eu fui assaltado. Mas sendo que tem meus colegas que trabalham no litoral lá, quase toda semana eles são assaltados. Todo dia a gente sai para trabalhar de manhã cedo, com esse ramo que a gente trabalha, que é a carga de cigarro. Tu vai e tu já sabendo que em qualquer momento pode ser assaltado. A gente sai de casa, trabalha o dia todo na estrada com esse medo. Então, vamos lá.